Oi gente, eu sou a Mariana e hoje eu vim trazer aqui para o canal uma receita de butox natural. Isso mesmo, é um cremezinho natural que ele vai agir como um butox no seu rosto e vai trazer inúmeras propriedades e benefícios maravilhosos para a sua pele. E o resultado é esse cremezinho aqui. E a gente vai usar um óleo essencial que poucas pessoas falam desse óleo essencial que a gente vai usar aqui nesse creme, que é o sempre viva e mortal. Ela é uma planta que quando a gente colhe, ela não morre, por isso que o nome dela é esse. E realmente, se ela é uma planta que depois que colhe, ela não morre, não perde a sua coloração nem o seu cheiro, ela permanece viva, por isso sempre viva e mortal. E imagina se a gente colocar isso em um creme ou, né, que nem esse creme que a gente vai fazer com ela. O óleo essencial dela no mercado é realmente mais caro do que os outros óleos essenciais. Porém, os benefícios que ela traz compensam esse valor mais alto. Então, se você puder comprar esse óleo essencial, realmente você vai se beneficiar dessas inúmeras propriedades nesse butox natural dessa receita que a gente vai trazer aqui hoje. Então, você vai precisar de 25 ml de água destilada, 4,9 de óleo vegetal de semente de uva e 2,45 de cera olive em mil, que eu já coloquei aqui dentro junto com o óleo pra derreter, 1,45 de glicerina vegetal e 1,3 de goma acássia. Então, você vai misturar a glicerina junto com a goma aqui dentro. Então, pra começar, vamos colocar em banho-maria a água destilada e o óleo semente de uva com a cera pra derreter essa cera. Bom, a cera já derreteu aqui junto com o óleo e eu vou despejar esse óleo nessa água destilada. Você pode usar um mixer pequeno pra ajudar a mexer e esfriar essa emulsão. Ó, já tá formando um creme. Eu vou acrescentar esse creme aqui junto com a glicerina e com a goma. Mexe bem. E ele vai ficar nessa textura aqui. E agora, pra finalizar, a gente coloca o e-mail de extrato de algas ou se você tiver a pele mais oleosa, você pode usar extrato de sálvia ou extrato de ramameles que são mais adstringentes e é ótimo pra pele oleosa. E se você tiver a pele mais madura ou seca, você utiliza extrato de algas. E vou colocar 0,13 do óleo essencial sempre viva e imortal. Mexe bem. Pra ficar bem homogêneo. E agora eu vou colocar 0,3 de vitamina E. E vamos colocar 0,58 de conservante leucidal natural. E mistura bem pra finalizar. Bom, o pH tá ok pra um creme ir pro rosto facial. Então, nós vamos envasar no nosso potinho. Já tá aqui esterilizado. E tá aqui o nosso creme de botox natural facial. Bom, quando você for aplicar esse botox no rosto, sempre pegue só um pouquinho e espalha bem. Porque senão vai ficar muito creme no seu rosto e até absorver vai demorar. Então, pega só um pouquinho e espalha bem espalhado. E quando ele começar a secar, você já vai sentir ele puxando a sua pele. Então, é realmente um botox. E esse óleo essencial que a gente colocou, ele vai ajudar a dar uma puxada de benefícios na sua pele. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou desse resultado. O que você achou desse creme. E pro próximo vídeo aqui do canal, eu tô pensando em trazer uma receita de condicionador natural pra deixar o cabelo igual o da Yasmin Brunet. Se você quiser essa receita de condicionador natural, comenta aqui embaixo também que o próximo vídeo eu vou trazer ele, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com os teus amigos. E até o próximo vídeo.